Se você não jogou na gente para o Speed, você não conhece esse carro É um dos carros mais daora, todo mundo tornou ele no jogo E hoje a gente vai mostrar ele na vida real Então segura essa intro pesada E hoje a gente vai mostrar ele no jogo E hoje a gente vai mostrar ele no jogo E hoje a gente vai mostrar ele no jogo Cara, na verdade se projeta aqui já uma coisa que estava na minha cabeça há muito tempo Coisa de moleque mesmo Então assim, e Peugeot você sabe que a galera que vai assistir o vídeo sabe que não tem muito... É difícil de ver um Peugeot montado Então assim, o que eu fui fazendo foi tudo sendo feito na base do... Ficou legal, deixa... E foi assim, e deu esse resultado aí Porque Peugeot é difícil de ver o carro em si montado mesmo, na pegada Então você já quis Peugeot exatamente pelo fato de ser exclusivo, né? Não, na verdade foi um carro assim aleatório que eu peguei Eu ia pegar na verdade um Corsinha Sedan Que ano, e quando foi que você pegou esse carro? Três anos atrás Já faz três anos que você está com esse carro então? Três anos Pegou ele virgenzão? Virgen de tudo Sem para-choque com milha, roda de ferro, suspensão original Tudo original mesmo, carro literalmente original Tá, quando você começou esse carro? O que você... Primeira coisa que você fez nele? Primeira coisa que eu fiz Eu coloquei uma suspensão à rosca Aí não baixou legal Eu não contente com a altura Fui lá e meti a lixadeira Ficou aquela merda Desculpa o palavreado, galera Mas ficou aquela beleza de andar Fiquei andando um tempo assim O foco era ar sempre A segunda coisa eu mandei a larga Peguei umas rodas 15 de ferro, mandei a largar E aí ficou já na pegadinha legal e tal Fiz máscara negra Aí começou o processo Começou a desandar um pouquinho Um pouquinho melhor, né Depois da roda eu peguei Eu peguei para-choque com os milha Que não tinha Ele não tinha, né? Era o para-choque sem milha Aí peguei escapamento Peguei volante E aí veio a tão sonhada Suspensão à ar Essa foi a belezura E isso tudo é você fazendo Ou alguém fez pra você? Tudo eu fazendo Tudo eu, tudo que fiz Você já mexe com isso já? Não, não, não Só curioso mesmo Você mesmo quis botar a mão no seu carro Eu falei Eu não vou fazer essa cor aqui Realmente Curioso que dá certo Deu certo até agora E, mano, e performance, mano? O que você espera? Tem alguma coisa? Como é que tá? Cara, por enquanto Eu foquei na pegada Na pegada, assim De um carro Mais disposição mesmo Porque A roda tá com adaptador Então, assim Pra dar um acelheiro Não é legal Mais pra frente Eu queria colocar um coletorzinho 4 em 1 Se pro futuro Eu ficar com o carro mesmo Vai ser um swap de motor Aí sim, ó Tá esperando ver quanto isso aí? Ah, eu queria Eu quero colocar Ou 1.6 Do Peugeot mesmo Ou se for possível 2.0 Do Peugeot 307 Aí dá pra Não, dá pra Dá pra Dá pra ficar legal Dá pra brincar E aí já vem um cofrinho Mais limpo O cofre eu quero fazer Numa cor que Quero fazer um Um verde candy Um Uma cor que pode ficar diferente Vai ser um carro diferente Se eu ficar com ele Vai ser um carro que Vai ser um carro diferente A pilotagem Você pensa em mudar a cor? Envelopar? Eu penso em pintar ele Devido Ele ficar muito tempo No tempo mesmo Ele acabou queimando o teto Alguns detalhes Tem muito risquinho Então assim A intenção é pintar Pegar algum pegadinho Que tem de funilaria Mas se der na telha De colocar uma cor diferente Aí vem a pilotagem Então mano Que roda que você tem aqui agora Com a gente Pneu que você tá usando? Como é que tá? Essas rodas Elas são GSWHIR 15x8 Offset 15 eu acho Tá com espaçador Tá com espaçador não Tá com adaptador Que essas rodas são 408 Tá com adaptador Pra 5100 Que essa roda Ela é 5100 E 5114 Por isso que eu Expliquei do detalhe Do acelero Que não dá pra abusar tanto Devido O adaptador Que tem na roda Por tá falando de acelero Como é que é na pista Esse carro É lisinho Passa bem Cara é Por ser 1.4 Tá com escapamento direto E tá com escapamento direto Com um filtro esportivo Que dá uma respiradinha melhor É manco É bem manquinho Mas É muito esperto É um carrinho É um carrinho muito esperto Muito esperto Pisou responde Pisou responde Dá pra brincar Dá pra brincar Dá pra se divertir sim Cara assim Hipoteticamente Vamos supor que você já deu Que você acelera Na Strata Você já pegou alguma coisa assim Já deu pra brincar com alguém Já deu Já deu pra dar uma graça Já brincou com o que mais ou menos Só pra gente levantar uma briga Já rodei com o Honda Fit Já rodei com o Up Mas né Daquele jeito Pau a pau Mas É Não deu muito certo não Ah mas Deu pra se divertir Deu pra se divertir Deu pra brincar É econômico? Cara Com escapamento direto Deu uma piorada No consumo Mas nada Que vá Que vá falar Nossa Não dá pra andar com o carro Não Nada É a gente que gosta Tá disposto a pagar O pato De um pouquinho mais de gasto Certo Manuta A manutenção Assim é complicada Mas dá trabalho É um carro que Se manter a manutenção em dia Não vai te dar problema nenhum É porque É porque a gente É o último de falar né Mas tipo Os caras falam Ah a maré é bomba Ah a Peugeot é guincho Cara É tipo assim É aquela brincadeira normal De lei Mas a gente sabe que Na real velho Manutenção preventiva Não é tudo É tudo Qualquer carro Não independente do carro Independente do carro Você pode ter uma Ferrari Como você pode ter um carro Se você não manter uma Não adianta É Certo Mano E esse neon velho Eu tô vendo que esse neonzinho aí Dá Dá tipo um race né Deixa mais bem veloz e furioso É uma pegada Uma pegada diferente Need for speed né Need for speed Exatamente Exatamente Isso aí cara É uma pegada que Eu costumo assistir muito No meu tempo vago Eu costumo assistir muito Vídeo da gringa E tal E aí eu vejo lá Rapaziada do H2O Andando com as naves lá Tudo com os neon E os carros deles São no extremo né Um diferente extremo E aí eu via neon Escapamento pra fora E tal Ficava pensando E aí Decidi colocar no carro E é isso que Deu nisso aí O neon ele fica Eu coloquei ele É uma barra de LED Ela muda de cor Fica da cor que eu quiser Eu mudo de dentro do carro Dentro do carro também tem LED Então eu mudo tudo Legal Ficou bem legalzinho Na rua pessoal Todo hora Não Onde eu vou com o carro Chama atenção Chama muita atenção Cara vamos lá mano Eu quero comprar um carro Eu quero montar meu carro Igual o seu agora mano Só pra partir daí Começar a ter o meu próprio projeto Mas Momento outfit mano Vamos lá Pra início Você comprou seu carro Quanto você pagou esse carro hoje? Esse carro Eu paguei na época 14,5 Hoje deve estar beirando uns 12 Tá jogadinho Tá judiado O valor dele Vamos lá Suspensão Suspensão Valores Falando em valores Deve estar valendo aí uns Deve ter uns 3K de suspensão 3K de suspensão Roda e pneu Roda e pneu Mais uns 3K Jogando baixo Jogando baixo Isso isso O neon que você colocou também É o neon como fui eu que coloquei Colocar na faixa aí De uns 150 reais O volante Volante mais uns 400 reais E você a mão de obra não teve? Não teve nenhuma Tudo eu que fiz Certo Motor na perna Você colocou alguma coisinha no motor? Só o filtro O filtro eu coloquei Custou na faixa de uns 100 reais também E o escapamento direto eu mesmo fiz Você mesmo fez o escapamento? Escapamento direto eu que fiz Caramba velho E quanto tem a ponteira ali mais ou menos? A brincadeira ali? A ponteira ali não dá pra ter uma base também Mas uma barra de inox daquela Ele deve estar custando uns 80 reais Mais o JK Uns 200 reais Beleza Cara então Pra ter um carro seu assim hoje Cara não é impossível Mano É só uma questão de bom gosto Bom gosto Eu gostei do seu carro mano Não é legal Dá um momento o race mesmo É legal Aquele momento de Ford Speed Bate aquela Lembra né Nostalgia total É verdade É isso rapaziada Tamo aqui com o Dé Falou sobre o seu 216 mano Mano Obrigadão Um forte abraço aí E é isso aí galera Se você gostou Comenta aí qual carro que você quer ver aqui no nosso canal Beleza? Compartilha em todos os urbos que você puder Pra você ver mais carros como eles Aqui aparecendo por aqui Beleza? Bom Um salve do Barba E é nóis Um salve do Barba Um salve do Barba Um salve do Barba Música 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 E aí Tá com você, tá com você? Você tá com você? E aí E aí E aí Boa biela, caralho! Boa biela, caralho! Boa biela, caralho! Always first class when I have to fly In them new jets, you ain't seen it yet Rookie year, ballin' like a fuckin' vet E aí